Olá, estamos dando início a mais um programa Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa conjunta do Jornal Le Monde Diplomatique, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema angustiante, que é o ataque ao sistema único de saúde na pandemia, durante a pandemia. E aqui nós vamos analisar então como o governo federal tem tratado o SUS, como o SUS tem conseguido atender ou precariamente atender as necessidades que a pandemia coloca. Nós temos que discutir o dinheiro que foi para o SUS e que foi para atender as necessidades da pandemia. E para isso nós convidamos duas pessoas muito especiais, que eu vou apresentar agora. A primeira é a Hélida Graziane Pinto. Muito obrigado, Hélida, por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer, Silvio. A Hélida é doutora em Direito, doutora e pós-doutora em Administração Pública, ela foi professora de Direito Administrativo e Financeiro da Federal de Minas Gerais e outras faculdades, é especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Estado de Minas Gerais, e atualmente é professora do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, titular da 2ª Procuradoria de Contas. E é autora também, entre outros livros, do Financiamento dos Direitos à Saúde e à Educação, Uma Perspectiva Constitucional. Temos também conosco o Carlos Otávio Oquerreis. Muito obrigado, Carlos, por estar com a gente aqui. O Carlos é economista, é doutor em saúde coletiva, é técnico do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério da Saúde, ex-assessor econômico da Presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e foi presidente também da Associação Brasileira de Economia da Saúde. E publicou um livro, o SUS, o Desafio de Ser Único, pela editora Fiocruz, em 2012. Como vocês veem, nós temos duas pessoas que estão bastante familiarizadas com essas questões. E eu começaria, eu acho que seria importante que a gente tivesse uma dimensão do que é o SUS, esse Sistema Único de Saúde, para que a gente possa depois avaliar como ele vem se comportando agora. O SUS foi criado quando, qual é a concepção dele, que tamanho ele tem, ele é capaz de atender todo mundo? Aparentemente, pelo que eu sei, é uma experiência bastante singular no mundo inteiro. Eu gostaria, então, que a Hélida, por exemplo, por favor, começasse a nos contar um pouco o que é o SUS, para a gente depois discutir a sabotagem dele. O SUS, ele é um sonho de retomada civilizatória que o constituinte de 1988, então, portanto, há 32 anos, trouxe para a sociedade brasileira. É muito importante localizar o nascimento do SUS dentro da Constituição de 88. O SUS talvez seja o maior legado de solidariedade, de densificação de direitos sociais que a Constituição de 88 trouxe para o nosso país. E é muito importante lembrar que ele não foi trazido de graça, ele não foi uma concessão graciosa, sabe? Ele foi uma construção muito ardorosa, uma construção muito firme do movimento da reforma sanitária. Nós tínhamos ali, antes do SUS, e, portanto, essa frase que tem sido repetida agora, mais recentemente, pelo Drauzio Varela, mas concebida pelo Gonçalo Vecina, de que sem o SUS é a barbárie. O que havia antes de 88 era, literalmente, deixar as pessoas que não tinham vínculos empregatícios e que não tinham outros mecanismos de proteção referidos a esses institutos, né? Antigamente, o INAMPSI, outros institutos de prevenção. Quem não tinha vínculo formal com nenhum instituto que também era de assistência e saúde, literalmente, era entregue à morte ou à caridade. O modelo pré-concional era um modelo que tratava a saúde como mera mercadoria ou indigência que mendigava atendimento na forma da caridade, da assistência social nas santas casas de misericórdia. A própria noção de misericórdia, né? A saúde era ofertada em caráter misericordioso, né? Essa perspectiva, trazida para a Constituição de 88 como um direito de cidadania, um direito fundamental, é muito importante agora, em 2020, porque, na verdade, quando a gente obriga o Estado a oferecer esse direito, isso não se faz sem você estabelecer pilares. Ou seja, o direito à saúde, embora na dimensão pessoal de cada cidadão, ele seja exigível, até mesmo judicialmente, a ele corresponde a uma série de deveres estatais que a gente não dá tanta atenção. Os principais pilares, do ponto de vista da sua natureza objetiva, ou seja, uma coisa é a dimensão subjetiva, o cidadão com o seu direito. Outra coisa é o dever estatal que tem que organizá-lo, que tem que ofertá-lo, que tem que estruturá-lo institucionalmente. E a Constituição estabeleceu isso. E que nós precisamos defender para que não sejam desconstruídos esses pilares. São dois os grandes pilares que a Constituição estabeleceu em favor do direito à saúde, do ponto de vista de dimensão objetiva, de dever do Estado de organizá-lo, de oferecê-lo para todos os brasileiros. Uma é o financiamento, na forma, sim, de um piso que já estava estabelecido desde 1988. Lá no artigo 55 do ADCT, era para o SUS contar com 30% do orçamento da Seguridade Social. 30% do orçamento da Seguridade Social, se a gente aplicasse e tivesse sido mantido ao longo dos anos, Silvio, querido Carlos, daria o dobro do que o Ministério da Saúde tem hoje. E aí, sim, a gente teria correspondido a um anseio constitucional de estruturar um algo semelhante ao sistema britânico, o NHS. A gente teria carreiras de Estado, teria, sim, capacidade de fazer atenção primária. Se o Ministério da Saúde não tivesse sido esvaziado, se 30% do orçamento da Seguridade Social fosse efetivamente para o SUS, a gente teria capacidade, inclusive, de pensar o arranjo das carreiras, da política pública de saúde, equivalente ao que a Receita Federal ou as próprias carreiras jurídicas, imagina. Se o Ministério Público é o que é hoje, é porque tem essa proteção orçamentária. Então, o piso da saúde precisa ser tratado com a mesma dimensão que o financiamento das carreiras do sistema de justiça e de controle. O outro pilar, esse é o primeiro pilar, o pilar financeiro. O outro pilar é o pilar orgânico federativo. E aí é que emerge o SUS. O Sistema Único de Saúde é uma garantia de que o direito fundamental à saúde seja, de fato, oferecido pelo Estado de maneira distribuída na federação, universal, integral, com planejamento ascendente, levando em conta as necessidades de saúde da população, os riscos epidemiológicos. A nossa Constituição, ela concebeu uma política pública garantidora da capacidade de realizar um direito de alta complexidade como o direito à saúde. Então, a face financeira e a face orgânico federativa estão lá no artigo 196 e no artigo 198 da Constituição como pilares que sustentam essa dimensão subjetiva do direito fundamental à saúde. Qual que é o problema, Silvio? Ao longo desses 32 anos da Constituição, o que nós vimos acontecer é o esvaziamento dessas dimensões objetivas e deixar o cidadão periclitando no judiciário, esvaziando esse sentido orgânico, esse sentido estruturado maior e deixando o cidadão de novo mendigar acesso à saúde. Ora, empurrando, inclusive, do ponto de vista cultural, as pessoas terem desejo de ter plano de saúde na esfera privada porque o sistema universal não funciona. Quase que inverte na lógica do que é universal e o que é suplementar. Teve uma época que o governo chegou a cogitar em plano de saúde acessível, ampliar a oferta de plano de saúde, inclusive, com fomento de renúncia fiscal e crédito subsidiado. Eu brincava nessa época que só faltava criar em um FIES do SUS, uma linha de crédito subsidiada para favorecer o atendimento privado, o que não é concebível. Nossa saúde é universal, o sistema público é a regra, o sistema privado concorre com o SUS, mesmo gozando de renúncias fiscais, algo que certamente o Carlos vai explorar com mais vagar. E a gente tem uma iniquidade profunda, porque todos somos usuários do SUS. No momento da pandemia, a gente devia estar debatendo, inclusive, fila única. Porque só isso, essa perspectiva de isonomia real, de impessoalidade no acesso do direito à saúde, faria com que a gente enfrentasse a pandemia da COVID-19 com clareza, com capacidade, do que é direito à cidadania. Enquanto alguns tiverem acesso a leitos privados sem restrição, porque a fila, aspas, lá não se coloca como um problema, mas no SUS já tem saturação, já tem colapso, a gente vai continuar desobedecendo e descumprindo o ditame da Constituição. Ou seja, o SUS pobre para pobres é inconstitucional. Só que é isso que a gente tem visto ao longo desses 32 anos. As pessoas esvaziando o comando da Constituição e deixando a população mais carente e vulnerável de novo a essa relação de mendicância. Obrigado, Anitta. Vamos ouvir o Carlos também, nesse primeiro aproximação ao SUS. Você tem a palavra, Carlos. Você está com o microfone desligado. Obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite do TV Dilemon, Dilemon Diplomatique. É, é um prazer estar aqui novamente conversando com você. Que talvez seja importante, mais importante dialogar com vocês sobre o Sistema Único de Saúde inaugurado na Constituição de 1988 é a compreensão que naquele momento a Constituição representa um movimento de enfrentamento, mesmo, eu diria, de confrontação antes da eleição de 89, com a eleição do Collor, porque aí sim o Brasil segue o caminho do neoliberalismo, que já tinha, na década de 80, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, já tinha dado, digamos assim, uma resposta liberal à crise do estado do bem-estar social, em particular na Europa. Você inaugura um modelo, Silvio, de proteção social na área da saúde, num país cuja sua formação social é pautada pela desigualdade, pela pobreza, pelos baixos níveis educacionais e culturais da população, mais recentemente, pela violência generalizada nas regiões metropolitanas, mesmo depois da Constituição de 88, um pacto federativo é concorrencial, ou seja, é um paradoxo. Então, naquele momento, você instaura um modelo de proteção social, como a Hélida colocou, que, primeiro, uma vez que você instaura a saúde como direito social, independente da sua renda, isso não é uma questão menor, quem conhece a experiência estadunidense, e conhece os pesados custos patrimoniais, inclusive, que as famílias têm, e os trabalhadores têm, para poderem ter acesso ao sistema de saúde, sabe que essa não é uma questão menor, ou seja, independente da sua renda, você pode ter acesso a um direito fundamental, o direito social à saúde. Segundo, independente da sua inserção no mercado de trabalho, rompendo, Silvio, com a experiência do INAMPS, e rompendo com modelos de seguro social, que são extremamente avançados, por exemplo, o caso alemão, mas que, como a sociedade é mais homogênea, o seguro social acaba cobrindo quase 90% da sociedade. Então, tem um veio universalista, digamos assim. E, sobretudo, independente das suas condições de saúde. Se a gente olhar para o caso brasileiro, e como o setor privado funciona, movido pela lógica de acumulação de capital, e, Silvio, pela radicalização da seleção de risco, e é essa lógica que faz com que ela expulse a clientela da medicina privada mais custosa, utilizando um jargão no mercado, e exclua a cobertura, e leve à judicialização, como o Hélida, nesse caso, sugeriu, no que diz respeito ao setor privado. Então, você tem, na contramão do neoliberalismo, naquele momento, por meio de uma Constituição que tem um perfil claramente social-democrático, você tem a inauguração de um modelo de proteção social extremamente avançado, porque, independente da renda, da sua inserção no mercado de trabalho, da sua própria condição de saúde, em tese, em tese, garantida a universalidade e a integralidade, ou seja, você é atendido da prevenção à alta complexidade com problema de câncer do coração, em tese, você poderia estar sendo atendido pelo Sistema Público de Saúde. E aí é que nasce a discussão. Como assim, em tese, Carlos? Ora, em primeiro lugar, você teve um problema estrutural de financiamento. A preço de hoje, a gente está rodando o Ministério da Saúde com 125, se a gente tivesse 30% do orçamento da Seguridade Social, isso chega a quase 300 bi. Para você ver a diferença. Bilhões. Milhões. Está certo? Então, uma diferença muito grande. E Hélida destacou um ponto, Silvio, que não é uma questão menor. Ela falou do financiamento dos recursos humanos no interior do Sistema Único de Saúde. E isso faria toda a diferença, inclusive por conta da relação parasitária que o mercado de serviços de saúde, e eu não estou falando apenas dos planos de saúde privados, nem dos hospitais privados, eu estou falando, infelizmente, dos médicos, infelizmente das médicas, um profissional de saúde hoje que acaba entrando nessa dinâmica do mix público-privado, numa dinâmica perversa em relação ao SUS. Então, seria fundamental trazer esse profissional pagando melhor. Então, esse é um elemento, Silvio. Um outro elemento importante para a gente pensar as contradições hoje no enfrentamento da pandemia e Hélida já adiantou, de certa forma, são duas questões que certamente o seu ouvinte e você vai me perguntar. Mas, Carlos, foi só apenas essa a contradição na Constituição de 88? Eu diria que não. A outra contradição é que, se de um lado você tem saúde como direito do cidadão e dever do Estado, Silvio, do outro lado, você tem saúde livre à iniciativa privada sem qualquer tipo de regulação. Demorou 10 anos para o plano de saúde ser regulado, hospital privado, Silvio, até hoje não é regulado, organização social não é regulado. Eu não estou falando de estatização progressiva que seria um projeto de reforma, digamos assim, em direção a uma social-democracia, para frasear um pouco o André Singer, seria um reformismo forte, quase como se fosse uma transição ao socialismo ou um modelo de capitalismo de Estado no setor saúde. Eu estou falando de regulação, Silvio. Regulação, ou seja, a regulação do plano de saúde, ele é feito no final da década de 90, hospital e organização social até hoje não é regulado. Tampouco o mercado de serviços médicos, tendo a tripla a tripla militância desse profissional, o que traz prejuízo sobre a atenção à saúde na ponta. Então, essa foi uma contradição. Qual é o desdobramento? Um esclarecimento. Quando você fala não foi regulado, regulado quer dizer o quê? É colocar plano de saúde, você regulando preço, você regulando qualidade e cobertura. Ou seja, fazer com que o setor privado pudesse funcionar a partir de diretrizes clínicas e epidemiológicas definidas pelo Ministério da Saúde, tendo como farol, e Hélida conhece isso melhor do que eu, o interesse público. Então, seria um capitalismo regulado, Silvio, no setor. Ou uma concorrência regulada, ou se você preferir, falando menos abstratamente, a taxa de lucro regulada. Está certo? Veja qual é o impacto disso, Silvio, não menos importante sobre a discussão da fila única e eu concluo para a gente fazer um debate mais. Silvio, a oferta hospitalar do SUS, eu não estou falando do mercado tipicamente capitalista. É importante que a nossa audiência perceba isso. O SUS, ele já nasce com uma pata hospitalar privada, diferente da experiência do National Health Service inglês, que estatizou o setor hospitalar. O SUS, ele nasce e três quartos do perfil de oferta hospitalar é privado dentro do SUS. quando você tem, Silvio, um crescimento ou uma privatização, um movimento de privatização do sistema de saúde brasileiro, apesar da presença do SUS, esse setor privado ou filantrópico que atua no interior do SUS, ele acaba tendo uma dinâmica muito mais capitalista do que voltado aos interesses do SUS. E aí você tem essa crise em plena pandemia, você tem leito ocioso ao invés de ter leito à disposição da população que mais precisa hoje em função da Covid-19. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que já ajuda a começar a nossa conversa. Mas, eu acho que a gente devia entrar agora na questão da crise atual, quer dizer, o SUS e a pandemia. E, Carlos, um texto seu, você alega que o governo sabota propostas do Conselho Nacional de Saúde. Você quer explicar isso? Depois a gente passa para a Elida. Claro, claro. Silvio, nós fizemos alguns estudos onde identificamos que depois da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto do gasto aprovado no final de 2016, o SUS perdeu aproximadamente R$ 22,5 bilhões a preço de hoje em R$ 18, R$ 19, R$ 20, então, nós defendemos uma reposição imediata desses R$ 22,5 bilhões. Quando você olha, Silvio, a execução do dinheiro novo que supostamente deveria estar entrando hoje no Sistema Único de Saúde em torno, Silvio, de R$ 39 bilhões, que o Ministério da Saúde para 2020 deveria estar aplicando em torno de R$ 25,4 bilhões. foram aprovados recursos extraordinários, dinheiro novo na ordem de R$ 39,5 bilhões. Só que, quando você olha aquilo que efetivamente, Silvio, foi liquidado, Hélida, nós só liquidamos R$ 11,5 bilhões, ou seja, a metade depois de mais de três meses de pandemia, a metade dos R$ 22,5 bilhões, menos da metade um pouquinho, dos R$ 22,5 bilhões que o Conselho Nacional da Saúde defende como aplicação imediata. E a outra proposta que o Conselho Nacional de Saúde defende e essa discussão é fundamental para a construção de uma frente democrática contra a extrema-direita, contra o governo Bolsonaro, é a defesa da revogação da Emenda Constitucional 95, que é um outro eixo de luta fundamental do Conselho Nacional de Saúde. E vou explicar porquê e passo a bola para a Hélida que ela tem certamente uma contribuição muito importante a dar sobre essa discussão, em particular o que hoje está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Silvio, veja bem, imagine que nós aprovássemos hoje um imposto sobre grandes fortunas para que em 2021 a gente pudesse estar aplicando mais na saúde, já que os efeitos provavelmente dessa pandemia sejam endêmicos, então é necessário ter dinheiro novo permanentemente na saúde e nas áreas sociais, até para garantir o distanciamento social. mesmo com a aprovação no Congresso Nacional hoje de um imposto dessa natureza que é um imposto que taxa os mais ricos, portanto ele é progressivo, ele é distributivo, com a presença do teto do gasto provavelmente isso vai servir para pagamento da dívida pública ou para os encargos financeiros da dívida. Então não adianta você ter um imposto com dinheiro novo para aplicar nas áreas sociais e fazer com que o país volte a crescer com o teto do gasto. Então é necessário uma aplicação imediata no mínimo de 22,5 bi, ou seja, não adianta o governo prometer 39 bi de dinheiro novo e não aplicar e simultaneamente a isso é importante que revoguemos a emenda constitucional 95 para dar conta do problema sanitário e econômico em torno da pandemia. Tá bom. Elida, eu queria perguntar para você o Ministério da Saúde está segurando o dinheiro para nunca passar para governos estaduais e municipais só porque eles são de oposição ao governo federal? É isso? Na verdade tem até algumas questões que o Carlos suscitou e eu queria retomar e também respondendo a sua dúvida eu e o José Roberto Afonso fizemos um estudo no início de abril e depois a gente republicou também e conseguimos dialogar com alguns colegas do Ministério Público Federal. A partir daí ou seja nós encaminhamos o estudo fizemos a representação formal o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público exatamente na linha do que o Carlos suscitava da falta de financiamento suficiente e tempestivo no enfrentamento da pandemia a gente está falando especificamente da ação 21CO dentro do orçamento da União o Carlos comentava do que está indo de dinheiro específico para o SUS são só 11 bilhões em torno de 11 bilhões que foi efetivamente pago a gente tem que falar de dinheiro pago não adianta o dinheiro previsto esses 39 bilhões se não estão chegando na ponta não adianta nada é o dinheiro pago e mesmo do pago Carlos ele vai lembrar o Ministério da Saúde perdeu dotação orçamentária no início da pandemia porque houve remanejamento de rubrica interna do Ministério da Saúde de 5,7 bilhões então tecnicamente se você parar para pensar dinheiro efetivamente novo desses 11 bilhões é algo em torno da metade o Ministério da Saúde perdeu dotações que iam para assistência hospitalar e para a própria atenção primária fez um redesenho ao invés de vir dinheiro da dívida por isso que é crédito extraordinário é por isso que a gente precisa na crise pensar que não é para ficar procurando fontes de custeio não há restrição fiscal eu falo isso agora com toda a tranquilidade dentro do direito financeiro eu falo inclusive com toda a consciência que por estar dentro do controle externo é necessário que se diga não é momento de ficar invocando a lei de responsabilidade fiscal não é momento de ficar preocupando com ajuste fiscal eu participei de algumas lives com a Mônica Deboa ele falava esse momento é momento de segurança fiscal o risco de não manter o custeio dos serviços públicos essenciais o risco de não agir do ponto de vista de organização imediata do SUS é da causa a centenas de milhares de mortes evitáveis tudo isso depois vai ser disputado judicialmente na responsabilidade objetiva do Estado e na improbidade administrativa do gestor que não age quando deve agir existe uma hipótese de improbidade administrativa que é negar o cumprimento do dever de ação é agir morosamente é não fazer o necessário no enfrentamento quando eu ouço o governo federal dizer que a responsabilidade é dos governadores e dos prefeitos quando eu ouço esse argumento que o governo federal não deve ser responsabilizado chamado a agir no enfrentamento da pandemia porque aspas o Supremo teria dito que é na verdade uma responsabilidade nos três níveis da federação me dá vontade de devolver a perspectiva da responsabilidade solidária quem mais arrecada ao governo federal ele tem sim o dever de agir a começar no sentido da liberação imediata dos recursos se o Conselho Nacional de Saúde quantificou a liberação imediata de 22 bilhões é porque já havia um plano nacional de contingência publicado em 13 de fevereiro deste ano o Conselho Nacional de Saúde está lastreado na documentação do próprio Ministério da Saúde que previa os instrumentos necessários de resposta em relação a equipamentos de proteção individual a testes a organização dos leitos de UTI a compra de respiradores a contratação de profissionais e nada disso foi feito Silvio o governo passou e aí é um dado importante o Carlos também vai poder retomar literalmente na troca do ministro Mandetta para o ministro Teich nós tivemos quase um mês esses dados são públicos é esse dado que também está na enquete civil público dos colegas da MPF mas literalmente passamos um mês entre o dia 12 e 13 de abril até a 11 de maio sem repasse de recursos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde aos estados e aos municípios literalmente é como se tivesse fechado a torneira estagnado os repasses aumentando uma guerra fiscal sabe literalmente jogando a responsabilidade do fracasso no enfrentamento da pandemia no colo dos prefeitos e dos governadores como se fosse dado ao governo federal escolher não agir não cabia como continua não cabendo negar financiamento por enfrentamento da pandemia já há pessoas suscitando inclusive nos organismos internacionais de proteção aos direitos humanos o debate de genocídio de crime contra a humanidade porque assim as omissões e essa atuação lenta essa atuação insuficiente ela é punível na forma do ordenamento jurídico brasileiro não cabe alegar responsabilidade fiscal necessidade de fonte de custeio quando o mundo inteiro está financiando o enfrentamento da pandemia mediante dívida e emissão de moeda o fundo monetário internacional o banco central europeu o banco mundial todos os organismos multilaterais tem conhecimento da gravidade da crise no Brasil do ponto de vista jurídico de novo vamos pensar do ponto de vista jurídico a gente alterou a constituição o orçamento de guerra que é a emenda 106 permite o banco central comprar no mercado secundário os títulos do tesouro e não venham me dizer que o mercado não vai querer refinanciar a dívida do governo é possível usar inclusive a regra de ouro já foi excepcionada autorizada a regra de ouro a gente pode sim cobrir despesas correntes mediante dívida então a gente quebrou dois pilares severos do ponto de vista das regras fiscais que são a regra de ouro e o financiamento monetário e o banco central se necessário por que que já não alterou a emenda 95 eu escrevi essa semana semana passada né Carlos você falava da emenda 95 pra mim já devia ter embutido na emenda do orçamento de guerra a alteração da emenda 95 e isso é técnico eu não tô nem fazendo discussão eu já escrevi muito também sobre a própria emenda 95 lá quando ela foi promulgada em 2016 que ela é inconstitucional eu nem acho que o debate é só de revogação ela é inconstitucional ela tem que ser declarada inconstitucional existe uma diferença jurídica entre revogar e reconhecer aquilo que desde a origem não é consonante com ordenamento então no Supremo há várias ações diretas de inconstitucionalidade que defendem a inconstitucionalidade da emenda 95 especialmente nos pisos de saúde e educação pois bem em relação a isso eu queria provocar que neste momento a emenda 95 não só ela é um entrave relevante como ela está datada pra ser mudada não tem como não alterar e na verdade digo mais ela não é um tabu porque ela já foi alterada no ano passado pela emenda 102 que permitiu o repasse dos recursos do pré-sal lembra quando houve um mega leilão de recursos do pré-sal e houve repartição desses recursos pra estados e municípios então a emenda 95 já foi alterada ela deve ser alterada agora é questão de tempo porque no projeto de orçamento de 2021 esse que vai chegar em agosto não vai dar conta de enfrentar a calamidade que vai permanecer no ano que vem o governo federal usou uma premissa que é francamente equivocada a de que a calamidade só vai até 31 de dezembro é francamente equivocada a tese de que a calamidade é temporária e só dura até 31 de dezembro desculpa ela vai se estender e porque vai se estender não vai dar pra adotar crédito extraordinário no ano que vem vai ter que alterar a emenda 95 quando alguns economistas começam a usar essa tese de que continua cabendo crédito extraordinário no ano que vem eu sempre devolvo a perspectiva de que o Supremo já rechaçou a tese de que pode continuar usando crédito extraordinário depois que você conseguir planejar era imprevisível em 2020 não será imprevisível o enfrentamento da calamidade em 2021 a gente já sabe o que é a pandemia não dá pra usar crédito extraordinário em relação a emenda 95 pra 2021 eu vou explicar pra quem nos assiste só rapidinho desculpa Silvio mas isso é muito importante hoje o teto não é um óbice pro enfrentamento da pandemia porque a gente tá custeando as ações com créditos extraordinários só que crédito extraordinário lá no artigo 67 parágrafo terceiro da Constituição só é possível porque é imprevisível e urgente pro ano que vem é previsível a gente sabe que a pandemia tá aí a gente sabe que precisa estruturar o SUS a gente sabe que precisa de renda básica emergencial a gente sabe que precisa sustentar minimamente atividade econômica então o governo não pode usar esse argumento falacioso com abuso de poder a palavra abuso de poder é você usar uma competência manipulando a finalidade que ela vai entregar é abuso de poder falar que vai ser crédito extraordinário em 2021 porque não há imprevisibilidade no Instituto eu vou ser uma das que vai representar ao Ministério Federal e ao próprio TCU se eles usarem essa figura de crédito extraordinário em 2021 para a pandemia não é cabível deixa eu entrar aí eu tenho uma preocupação vocês estão dizendo que a pandemia continua que vai ultrapassar o fim do ano e pelo que eu estou entendendo a gente poderia inclusive responsabilizar o Ministério da Saúde pela agudização da pandemia porque se ele não está repassando os recursos ele está permitindo que essa pandemia se alastre como política porque ele poderia repassar será isso uma aposta no caos o outro lado dessa questão são os governadores e os prefeitos que estão reabrindo atividades econômicas agora comerciais né sem uma um descenso da curva né de contaminação hoje o Brasil parece ser o epicentro da pandemia no mundo né já dizem que nós vamos ultrapassar o nível de mortes dos Estados Unidos em algum tempo curto tempo né Carlos você acha que tem aí uma intenção política de provocar um uma pandemia maior Silvio eu gosto muito de ler o filósofo Marcos Nobre e o Marcos vem insistindo numa tese que me parece absolutamente razoável quando ele diz que os dois projetos políticos do Bolsonaro é a reeleição de um lado e produzir o caos nas instituições democráticas na própria sociedade brasileira para fazer valer o seu projeto autoritário então quando você por exemplo cria um círculo vicioso de um lado ataca as medidas de distanciamento social dizendo que ela provoca queda da atividade econômica e de outro não viabiliza repassando recursos para pequenas e médias empresas os trabalhadores informais para os desempregados para o conjunto da população brasileira claramente você tem uma política numa salada ideológica que mistura isolamento vertical com imunidade de rebanho e até com traços de eugenia que me permitem pensar que existe sim uma política de Estado genocida prisioneira da política de austeridade fiscal e se isso é verdade Silvio se isso é verdade Elida nós estamos diante de uma situação gravíssima onde uma crise sanitária pode se tornar uma tragédia humanitária e as mortes evitáveis se vocês me permitem elas tem nome e endereço existe um conjunto de políticas hoje é extremamente grave nesse contexto a militarização do Ministério da Saúde que vem provocando o caos do Ministério fazendo sem dúvida nenhuma que o Brasil seja provavelmente hoje o centro da pandemia em nível internacional e isso é extremamente grave ou seja voltando a questão dos números eu tive o privilégio tenho o privilégio de participar da elaboração de um boletim no âmbito daquilo que chamamos no Conselho Nacional de Saúde de Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Silvio a gente produz um boletim acompanhando a execução daqueles 39 bi que falávamos Hélida segundo dados do dia 9 de maio 9 de junho os estados e os municípios inclusive de oposição que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus não receberam 17,3 bilhões então tem claramente também uma estratégia de jogar responsabilidade para estados e municípios o que se torna uma politização extremamente inadequada no momento que era necessário um verdadeiro pacto federativo para enfrentar a pandemia do coronavírus por último o que eu gostaria de destacar isso não é menos importante com relação a política de austeridade fiscal é o seguinte mesmo antes da pandemia os analistas de políticas de saúde e mesmo os economistas analisando em particular os efeitos da política de austeridade fiscal sobre as condições de saúde na Europa a partir da crise econômica de 2011 tem uma declaração muito forte Silvio muito forte mesmo antes da pandemia que é a seguinte austeridade fiscal mata ou seja não eram os intelectuais críticos latino-americanos lançando mão de uma bandeira como essa se você portanto Silvio tem um reforço da política de austeridade fiscal porque você pode me perguntar o seguinte ô Carlos me responde o seguinte se o governo não aplica esses 39 bi de crédito extraordinário significa que isso vai anular isso para efeito da dívida pública sim ou seja o governo na verdade ele pode chegar no ano no final do ano e falar assim olha não vamos aplicar isso significa que a relação da dívida pública com o PIB vai ser mais favorável para os defensores da austeridade fiscal então você em plena pandemia você está reforçando uma política que já matava antes no meio da pandemia pode-se dizer respondendo a sua pergunta infelizmente que existe sim uma política de estada de forma consciente ou não Silvio que é genocida eu acho até que é consciente não teve aquela notícia de que 85 milhões do dinheiro destinado ao combate à covid tinha sido transferido para a propaganda do governo depois eles voltaram atrás mas de qualquer maneira fizeram isso Elida você quem mexe com a questão da justiça tem algum instrumento que é possível lançar a mão nesse momento para obrigar esse pagamento dos 39 bi uma coisa de emergência Silvio o inquérito civil público já é uma tentativa de constranger para que o Ministério da Saúde execute mais rápida e suficientemente eu queria retomar uma dimensão da fala do Carlos só para completar o raciocínio a emenda 95 a pretexto de ajuste fiscal só fez contenção e reflexão das despesas primárias não pautou o debate da revisão das renúncias de receitas não pautou o debate da regressividade tributária e deixou ao largo toda a reflexão das despesas financeiras se é para ter ajuste fiscal do ponto de vista do ciclo orçamentário brasileiro que haja ajuste fiscal efetivamente equitativo que efetivamente vai enfrentar as nossas opacas escolhas em relação às despesas financeiras saiu semana passada uma belíssima nota técnica da consultoria legislativa do Senado falando de como a regra de ouro no Brasil foi manipulada e de uma certa forma desvirtuada para favorecer por exemplo a forma como você pagava com operações de crédito das despesas correntes dos juros juros na lei 4.320 é despesa corrente só que estava sendo manipulada a forma de contabilização deduzindo a inflação para o que correspondente à inflação a correção monetária ser tido como se fosse amortização da dívida e portanto despesa de capital então assim era uma forma opaca de você continuar pagando as despesas de juros mediante nova dívida ao largo da regra de ouro de forma pouco transparente pouco motivada isso é um exemplo além disso tem outras dimensões de fragilidade da regra de ouro agora mesmo a questão da redução da selic a selic deveria já ter sido reduzida em um patamar maior exatamente em relação ao próprio regime de metas de inflação se a selic tivesse sido reduzida em mais um ponto percentual a gente teria um custo de carregamento da dívida muito menor e portanto muito mais capacidade de enfrentamento da pandemia mas a quem aproveita não reduzir a selic o próprio montante da dívida hoje que está num curto prazo muito grande que a gente chega a falar em overnight das compromissadas você tem aí as operações compromissadas carregando a liquidez do mercado financeiro a um custo alto sem risco nenhum é risco zero e uma liquidez imediata eles podem resgatar isso em pouquíssimos dias e a população não debate isso então assim se é pra gente fazer uma reflexão de um ajuste fiscal equitativo vamos retomar como a gente tem uma disparidade da política cambial da política monetária da política creditícia você veja liberamos 1 trilhão e 200 bilhões de depósito compulsório para os bancos emprestarem para o mercado financeiro emprestar pergunta se esse dinheiro chegou para as pequenas empresas eles empossaram isso tem custo para a dívida pública porque se eles empossaram em operações compromissadas remuneradas pela selic isso tudo continua sendo remunerado regularmente a um custo alto ao mesmo tempo em que na verdade só chegou 11 bilhões para o SUS eu até peguei o dado de hoje nós executamos até agora pago despesa paga até hoje eu digo dia 12 de junho você pega 135,7 bilhões de reais despesa paga de tudo que se pensou da covid 135,7 bilhões para o SUS efetivamente 11,2 bilhões não dá 10% é para você ter esse contraste das ordens de grandeza além daquele 1 trilhão e 200 bilhões que se liberou para o mercado financeiro a título de depósito compulsório e que não chegou na ponta porque o mercado financeiro impulsou o dinheiro não está liberando o crédito a iniquidade fiscal ela traz atrás de si desculpa a redundância mas há atrás da iniquidade fiscal dessas escolhas o debate sobre a austeridade fiscal toda uma falta de motivação sobre por que que não reduziu o Selic por que que não revê as renúncias fiscais perenizadas por que que não se mexe na matriz tributária tão regressiva não se tributa patrimônio e renda a própria figura do juros sobre capital próprio a distribuição de dividendos que não é tributado a gente não falar disso o Carlos mesmo tem feito um debate belíssimo de por que as renúncias na área da saúde custam um terço do que o Ministério da Saúde tem e a renúncia para o hospital dito de excelência mas que não entrega isso no SUS de fato é renúncia no imposto de renda é renúncia para a indústria farmacêutica até para o agrotóxico tem renúncia e a gente não faz esse debate estrutural do ajuste justo renúncia é deixar de pagar o imposto devido e de fato quer dizer é interessante que quando a gente começa a discutir a questão da saúde ela transpira para outras áreas por exemplo a questão da segurança alimentar esses 600 reais que estão sendo repassados que estão sendo também retardados propositalmente e que usando só a caixa poderia ter usado todo o sistema bancário obriga as pessoas a pegarem as filas a se contaminarem também quer dizer é uma outra demonstração porque se você pede as pessoas fiquem em casa confinadas num país com a desigualdade que nós temos com a pobreza que nós temos com possivelmente 100 milhões de pessoas que vivem no sistema precário informal com desempregados de bico se você obrigar essas pessoas a ficarem em casa você tem que pagar para elas ficarem em casa e o Guedes o nosso ministro da economia ele começou conversando por um valor de 200 reais o congresso que levou para 600 que ainda não é bom não é? mas isso mostra que a austeridade no fundo é uma política de transferir dinheiro dos baros ricos da economia e do dinheiro público gerado pelos impostos quer dizer então é preciso botar um nome claro nós estamos tendo assim talvez a gente possa dizer nós estamos tendo um ataque aos direitos ao sistema público quer dizer em favor de um aumento da lucratividade do modelo como um todo mas nós não podemos deixar essa conversa se generalizar ao ponto de não termos uma saída para pensar a questão do SUS e do combate à pandemia então eu queria que vocês tentassem fazer essa ligação quer dizer como que nós poderíamos hoje pensando que essa pandemia vai continuar tratar essas questões da desigualdade da fome e da doença Silvio eu acho que em primeiro lugar existe um debate ideológico fundamental que precisa ser feito ou seja desde o golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff que existe uma tese que foi desmontada com a pandemia que o Estado brasileiro estava falido e a gente viu que isso não é verdade na medida em que alguns intelectuais e economistas que têm algum tipo de compromisso com o país e de seriedade reconheceram a necessidade que nesse momento o governo aplique amplie os gastos sociais e mesmo os investimentos públicos ao custo disso colocá-los numa contradição porque em alguma medida politicamente eles defendiam essa tese que o Partido dos Trabalhadores havia falido o Estado brasileiro isso não é verdade então existe um debate ideológico importante a ser feito nesse sentido segundo colocando um pouco de economia política ao conjunto de argumentos extremamente relevantes que a Hélida colocou por que a taxa de juros ainda não foi reduzida de maneira mais rápida porque isso não interessa ao capital financeiro por que que a agenda da Fiesp colocada em alto bom som nos meios de comunicação e eu não sou a favor Silvio Hélida dos privilégios que nós observamos em particular no poder legislativo no poder judiciário tá certo mas a campanha da Fiesp é um ataque ao Estado brasileiro e aos servidores públicos no que se refere a diminuição dos seus salários mas a Fiesp não fala da redução da desoneração fiscal como Hélida lembrou então a rigor a rigor você tem o poder econômico criticando os arrobos autoritários do governo Bolsonaro mas no que se refere a política econômica na prática apesar da dor na consciência de algum dos seus intelectuais orgânicos apoiando essa política econômica e porque eu não posso dizer no que se refere a questão tributária eu falei de um exemplo do imposto sobre grandes fortunas mas é importante Silvio que lembremos que foi o governo Fernando Henrique Cardoso que suprimiu o imposto de renda à pessoa física sobre lucros e dividendos em 1995 era o que poderia estar trazendo mais 50, 60 bi segundo estudos dos meus colegas do IPEA e que poderia estar trazendo também igualmente mais progressividade ao sistema tributário brasileiro deslocando da incidência sobre produção e consumo e indo para lucro financeiro e propriedade então o estado brasileiro não está falido Silvio nós temos condição de ter recursos suficientes para superar essa falsa dicotomia desculpe eu ter interrompido entre saúde e economia mas é necessário atuar nas duas pontas atacar a crise sanitária com mais recursos garantindo a soberania alimentar garantindo condições de vida mínimas à população e fortalecendo o sistema único de saúde ou seja nesse momento é mudar a política econômica e fortalecer o SUS o caso emblemático para concluir Silvio é a falta de proteção dos profissionais de saúde isso é dramático recua equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde Silvio isso também está sendo retardado só para dar um dado e passar a bola nesse tocante em particular kits de testagem ventiladores respiradores e equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde só tinha sido repassado dos 10 bi previsto no Ministério da Saúde apenas 1 bi Silvio então a gente está falando da segurança do trabalho para um profissional fundamental no combate à covid que são os profissionais de saúde claro claro realmente é uma coisa muito impressionante Herida você quer continuar? quero e Silvio eu quero também agregar uma dimensão maior sabe quando eu digo que há um subfinanciamento que agora caminha para um esgarçamento crônico da federação isso se espraia para várias outras políticas públicas você veja o debate do Fundeb na educação básica obrigatória o governo federal teve a audácia pelo menos foi noticiado pelo valor econômico em relação a um debate que já vinha se arrastando há décadas do Fundeb que é o modelo anterior ao Fundeb fundo de desenvolvimento da educação básica o Fundeb e do ensino fundamental do Fundeb uma discussão que se arrastava é que os estados e os municípios ganharam no Supremo Tribunal Federal há três anos atrás o governo federal teve a audácia de propor deságio de 40% para pagar aquilo que já é devido que já está reconhecido judicialmente transitou em julgado e desviando 90% do dinheiro da educação para outras áreas então é uma estratégia que esvazia não só os direitos sociais mas também o próprio federalismo brasileiro é como se a gente tivesse duas cláusulas pétreas rompidas o federalismo e os direitos sociais esse é um debate que me faz nesse momento quando você provocava sobre soluções a grande solução já que a gente está caminhando para o final do programa mas a grande solução que nós precisamos defendermos todos juntos e aí me permita eu tenho feito isso em todos os momentos sabe me permita mostrar é isto a grande solução que esse país precisa é se agarrar no mastro se proteger com a sua carta mais civilizatória de direitos fundamentais eu tenho um profundo amor pela Constituição de 88 e peço a todos não deixemos que a Constituição seja aviltada esvaziada pelo ADCT Silvio as emendas colocadas no ato das exposições constitucionais transitórias são o nosso retrato de Dorian Gray nós escondemos o cinismo fiscal desse país tão desigual tão cheio de conflitos distributivos opacos em relação a sua regressividade tributária suas renúncias fiscais suas despesas tudo fica dentro do DCTA título de austeridade seletiva veja oito emendas para a DRU oito emendas sucessivas para desvinculação de receitas da União desde 1994 agora o novo regime fiscal também no ADCT por 20 anos a DRU vai durar quase 30 porque é de 94 a 2023 o novo regime fiscal que é o teto de despesas primárias da emenda 95 20 anos e aí eles ficam dizendo que não pode alterar o teto eu sempre digo Silvio não é a Constituição que tem que caber no orçamento é o orçamento que só é legítimo à luz da Constituição a gente precisa ter clareza de que sem falar nos orçamento você não realiza direitos sem dinheiro não se realizam direitos e é por dentro do orçamento que você constrói a efetividade constitucional então nesse momento eu peço que quem nos assiste está agora em debate o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União é PLDO no PLDO o Ministério da Economia vem dizendo que a âncora fiscal para 2021 é o teto eu repito não dá para usar a emenda 95 para 2021 e não venham criar essa forma abusiva de interpretar que ainda vai dar para usar crédito extraordinário não cabem créditos extraordinários em 2021 a emenda 95 ela precisa ser revista já e a gente precisa fazer uma análise da pandemia de um caráter plurienal ela não vai durar só até 31 de dezembro desse ano a gente precisa pensar assistência social saúde educação remota e digo mais Silvio mesmo serviços essenciais nos municípios e estados como coleta de lixo administração prisional segurança pública saneamento tudo isso precisa ter um panorama de custeio que nesse momento passa absolutamente por dívida e emissão de moeda por que que fazem um terrorismo um tabu analítico em relação a isso porque é descortinar a reflexão sobre a crise de 2008 é o debate mais recente do André Lara Rezende e mesmo do Pércio Arida a quem aproveita o afrouxamento monetário quem tem acumulado liquidez com toda a expansão da dívida pública desde 2008 sobretudo o mercado financeiro eu acho muito interessante inclusive você referiu o Pércio Arida o Armínio Fraga também tem tratado esse assunto são neoliberais que estão entendendo aliás como no mundo inteiro os neoliberais estão fazendo que não é hora de austeridade é hora de investir para garantir o bem-estar da população eu queria passar a palavra para o Carlos para que ele faça suas considerações finais nós estamos chegando ao final do nosso programa a gente tem mais dois minutos de programa então agradecer a Hélida já que fez a sua última colocação muito bem feita e Carlos por favor Silvio retomando o que você disse anteriormente quem está pagando o pato da crise são as classes populares e as classes médias mas não agora não só com a redução do seu bem-estar mas com a sua própria vida isso é criminoso liberar flexibilizar as regras de isolamento no momento onde existe aumento da taxa de transmissão esse governo precisa ir para o tribunal de Aia e nós precisamos acumular força para avançar no processo de impeachment e finalmente acho que precisamos Hélida no congresso nacional fazer um acordo na tentativa de na lei de direitos orçamentários ter um piso emergencial para a saúde dado esse conflito institucional que existe em torno da emenda constitucional 95 muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês eu que agradeço vocês dois agradeço a Hélida Graziane Pinto ao Carlos Otávio Roque Reis pela importante contribuição para que a gente compreenda esse momento e dizer a você que nos assiste também muito obrigado pela sua assistência e teremos mais debates proximamente muito obrigado e aí o o o e o o Legenda Adriana Zanotto